Está começando Momento de Prece com o Gresg. Convidamos você a respirar fundo e a se conectar com o seu coração. Vamos juntos? Acalma a minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma a minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma a minha alma, Senhor, e toma a minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem a porta dos meus pensamentos e do meu coração. Que eu não me perca, Senhor. Acalma a minha alma, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com Teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. aª aª Amém.